Quando canto um segredo Quando mostro algum medo Ou mais Quando falo de amor ou desejo Minha boca se mostra macia, vermelha Mas se dessa garganta Das cordas escondidas, desse peito sufocado Desse coração atrapalhado Surge uma nota brilhante De cristal transparente Minha cara invade a cena Rasga a vida Mostra o brilho agudo musical Quando canto um segredo Quando mostro algum medo Ou mais Quando falo de amor ou desejo Minha boca se mostra macia, vermelha Mas se dessa garganta Das cordas escondidas, desse peito sufocado Desse coração atrapalhado Surge uma nota brilhante De cristal transparente Minha cara invade a cena Rasga a vida Mostra o brilho agudo musical Quando canto um segredo Quando mostro de amor ou desejo Quando mostro algum medo Ou mais Quando falo de amor ou desejo Minha boca se mostra macia, vermelha Mas se dessa garganta Mas se dessa garganta Das cordas escondidas, desse peito sufocado Desse coração atrapalhado Surge uma nota brilhante De cristal transparente Minha cara invade a cena Rasga a vida Mostra o brilho agudo musical Minha boca se mostra macia, vermelha Minha boca se mostra macia, vermelha